As redes sociais e a Fúria vem, Divina e Arte, o Maestro Júnior Yuri Eli Kaceratu, Brasil, Brasil, e a nave vem de Lelectronic, perfeito, perfeito, bote, Bumbasaurus, e Simple, cai o Bumbla, cai o Júnior, Kaceratu devolve, a trocação é boa, o último confronto entre Furi e Nave, a gente acabou aí, né, velho, levando a melhor, 2x0, 16x14, 16x10, justamente na Nuke, na Mirage, né, Inferno não rolou, então vamos ver o que será nesse Inferno, Olha o sim, opa, entrega, Nilbi, entrega, Nilba, opa, o melhor do mundo aí, talvez, não sei, o Lelect foi pelo mesmo caminho do homem, caiu do mesmo jeito que ele, até o momento, tudo nosso, nada deles, e finalmente, opa, olha o Vini, que isso, Vini, é você ficar fingindo que vai, não volta, entra, não vai, ó, ai, ele acertou, é, só tinha a cabeça pra, como, que, ah, que jogo quebrado, que isso, hein, Simple, que jogo quebrado é esse, que só aparece a cabeça, Fala galera, hoje apresento para todos vocês, o BC Games, site com diversos modos clássicos, mais conhecidos para todos vocês, divertirem nele, como Crash, Dados, Sweet Bozana e outros variados modos, e de presente para vocês, entre já no site, pelo link na descrição, e aproveite a roleta da sorte de graça, rapaziada, para quem entrar pelo link, e o que você conseguir retirar nela, rapaziada, será 100% seu, site bem completo e bastante divertido, rapaziada, eles trabalham com vários tipos de moedas, depósito e retiradas, sem burocracia nenhuma, rapaziada, bem fácil de utilizar o site, não esqueça de utilizar meu link na descrição, para as promoções grátis, para todos vocês, fechou? Link na descrição, fui! Vai voltando, deixa a Molotov agora, aí no Lelectronic, vai ganhando espaço Arte, vai chegando uma flecha pra areia, Molotov deixar, olha o cachorro do Arte aí, ó, olha o cachorro do Arte, ele vai, e ele vai, ó, nossa, quase, quase, tem que cobrar, vai, tem que cobrar, vai, cobrado, 2x2, ah, é nossa, ó, que beleza, que beleza, aí o round ficou maravilhoso, aí o round ficou maravilhoso, quer 2x1, o Júnior tá na areia, o Perfecto sabe, mas pra ele chegar no Júnior, a casa dele cai, ó lá, ó lá, pra ele chegar no Júnior, ele tem que achar esse cara do bombe, e pra achar esse cara do bombe, o Yuri já tá aí, ó, 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 e o Perfecto tá, ele quer matar ali, mas não tem que sair de lá, e agora, ó, ele vai um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e aí tomou, 3x2, o round tava difícil, hum, como escapa, né, velho, como escapa, aí ele vira da flecha e volta, tem outra flecha, ó, ó, aí, olha a jogada do Bumbla, aí, né, agora achou, achou, localizado, localizado, e daí não sai mais, e daí ele pediu a flecha, vai sair, não sai mais, daí não sai mais, beleza, beleza, tá ótimo, lembrando que é eco esse round, hein, lembrando, aí, olha a cachorrada do Arte, aí é muita cachorrada, aí é um x3 agora, mas é o Júnior, o Maestro, plantamos a C4, o que já é da hora, velho. Hum, o bot, ele foi, o cara pode gostear à vontade, porque ele é horroroso, e eu vou ganhar. Eu taco essa HE e não pegue ninguém, cara, eu taco essa HE e nunca pegue ninguém, mas aqui pega, velho, Manja, seja, eu sempre faço essa HE e nunca pegue ninguém, e aí eu penso agora, olhando, eu falo, mano, eu fico assistindo o jogo de Tier 1, eu sou Tier 1, e aí eu me envolvo com o jogo de prata, cara, eu vou, eu não vou mais jogar esses lob, não, velho, 6 a, 7 a 3, Porque, velho, eu tô falando, essa HE tabeladinha ali, é a minha especialidade, eu taco a HE tabeladinha, ela cai, pinga, e aí, eu dou aquilo aí, ó, vamos ver se ele pega uma kill aí, essa pra cima do bumble, é importante, ou a kill pra cima do bumble, o Arte, ó, já vem machucando, mas o Leleque leva a melhor, eles sabem que, às vezes, onde tá o Arte, não tá o resto do time, o Simple tá aí mirando no meio da Smoke, é 20 segundos, o time vai voltando, não vai voltando Smoke, agora o Homem tá aí, o Simple, ele é, ele treina exaustivamente essas situações, onde ele é pressionado, pede a Flash, vem a Flash, já sabe, agora, aí, beleza, treinado, para morrer. Aqui, ó, não tem como perder esse round, não, a Fúria consegue o 8 a 7. Aqui, cara, um excelente primeiro tempo, velho, um excelente primeiro tempo, ainda mais por tudo que rolou, né, ainda mais por tudo que rolou aí, cai o Leleque, o Bot, devolve aí, 8 Fúria, garante, ó, tá tranquilo, e aí, ó, ele falou, é fake, é fake, não, aí o Júnior apareceu, para ver se tinha, óbvio que tinha, agora, ó, é 3x4, ali, ó, a briga, no bombear, cai, o 5 é outra, que é isso? Calma, Yuri, Yuri, calma, dá reload, escapa, isso, tá no aberto, perfeito, beleza, 2x1 agora, calma, se reposiciona, a Leleque é perigoso, a Arte vem, já localizou, vai tentando, não, toma, toma, outra, beleza, e aí, ó, cuidado, esperar, reposicionar, esperar, principalmente ali o Yuri chegar, o Júnior vem, o Maestro, tá com duas kills no round, tem ainda flash para fazer, são 3 flash que a Fúria tem, tem que utilizar, velho, tem que utilizar, o segredo tá, ó, aí, ó, é isso, é isso, ó, ó, é isso, é isso, é isso, e aí já, ué, 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 toma essa gaia então, marreco, beleza, defusou, nossa, o Yuri tá ali, ó, meio que em choques, e aí deu tempo, 12x11, flashzinha, o Arte vai tomar essa flash na boca, já tá reposicionado, cai, o Arte cons... hum, nossa, tubarão, tubarão, molotovaro, chegou, se apagou, já sabe que tem muito no B, vai girar para o A, com certeza, é 4x4, mas aí, ó, o Vini ainda... Toma você, vacilão, toma, ah, tá achando que é bagunça, e aí, ó, já tem mais dois chegando, passou o primeiro, erra o tiro, vai se reposicionando, não conseguiu, o Yuri tá na areia, mata o primeiro, carta 96, tá posicionado, vem por baixo, vem por... não acredito, mas vem a trade, é cacerato, bora, cacerato, é 1x1, 1x1, Vini vs Simple, quem é o melhor do mundo? Só o tempo vai dizer. Ah, eu falei que isso ia terminar numa jogada individual, velho... cai, o Bumble, a vantagem agora é nossa, o tubarão, ele quer mais, o tubarão, ele quer mais, deu o HS no segundo, saiu com 5 de vidro, perfeito, aí o Arte consegue matar o cachorro do Arte, consegue matar o perfeito, o bot tava indo, as anteninhas dele sentiram ali a presença, justamente do maestro ali, ó, Junior, que tá no tapete, vamos com calma. Não tem ninguém na B, cara, ah, meu Deus do céu, velho, aí a gente vai arriscar, na vantagem a gente vai arriscar, já arriscou, velho, meu Deus do céu, meu pai amado, agora a gente tá girando, ó, pela base, agora bateu o desespero, agora, agora Inês é morta, né, assim que falam os mais velhos, a B é deles, a gente nem sabe, a C4 já tá colando pro plant, C4 colou, opa, 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 tá aí, ali, cara! 3x2, B é deles, C4 plantada, Leleque e Bot, Bot e Leleque, vem Molotov avançada, o Bot vem, ele tá louquinho pra matar ou pra morrer, consegue sair sem matar e sem morrer, vem mais flash, o tempo vai passando, já tomou agora aqui o Bot, é 3x1 e é isso, prorrogação. Tamo no jogo, eu tô falando, eu tô calmo, cara Ah, olha aí, ó Mas, então, a gente já tá no lucro A pressão, a pressão tá toda lá, cara A pressão tá toda lá Se ganhar, ganhou Se não, ué, ué 4x3, a vantagem é da nave A pressão também é deles E tem um time aí que tá sabendo trabalhar na pressão É a nave, né Então aí, tranquilão O time da Fúria fez aí a mudança de ritmo Neste último round do primeiro tempo Seria importante ganhar Pelo menos um round de CT Mas me parece que isso tá muito difícil É aquele negócio Nós já tá no lucro, velho Ah, você tem um pano, Gal Eu tenho o pano Então, nave 17, Fúria 15 Tá todo mundo aqui, porra Se ganhar, maravilha Se perder, tá bom também Top 6, né Já tamo no playoff Beleza Olha, os caras não cobraram Ai, mas aí O Junior Se reposiciona, Junior Então é óbvio que o cara vai tá ali pra te picar, cara É óbvio, velho É óbvio E sabe qual é o problema? É que se você aparece e mata o cara Que tá ali É porque o cara é ruim, velho Então também não é bom, velho Também não é bom Porque aí se você faz um movimento desse E você mata o cara É porque o cara é ruim, velho Então você não tem que fazer o que o cara é ruim Você tem que fazer o que é certo, velho Beleza, calma 2x2 2x2 Toma a gaezinha, ó A gaezinha tá pronto É Yuri Cerato Ó, 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 ó Duas, ó, ó, ó Ué Ah Opa Opa Ficado pra cima da floreira É 5x5 O Perfecto tá só de bracinho Deixa a Molotov Nossa, deu ruim Deu ruim Deu ruim Beleza, calma Deu ruim Mas, no entanto, a gente tá agora, ó O Perfecto tá dentro do bombe Pressionado E ele tá vindo buscar Toma um pouco de dano Vem a Molotov Vem, HE, HE Meu Deus, velho Meu amigo Vem a Beleza Totalmente cego Olha o Arte O Arte, o cachorro do Arte Vem, HE Vem, Smoke O Arte passou Cai Nossa, acertou um tiro Mas não foi, HS A C4 tá sendo plantada Tá varando Não tá varando O Simpo Olha o homem aí Com certeza Acertou o tiro Olha os tiros Que o Simpo acertou Se reposiciona Vim, né? 3x3 Tem que ter calma Vem a Molotov na tripla O Yuri não tá lá Não tem ninguém lá Chega agora É um por um O Leleque Consegue Beleza Oh Olha o cachorro do Arte Cai o cachorro do Arte Mas o Tubarão Linguiça Devolve Cacerato tá junto A briga agora Chama Pra briga de rua E a fúria Na banana É trocação de um lado E olha o Yuri Meu Deus O bot matou o Junior Que era justamente O cara do cover O Yuri Surpreende Mata o primeiro Não consegue matar o segundo É 2x2 Eles vão ter a certeza Ó Puxou Puxou Ele falou Cara Que que eu vou fazer Se o cara tá avançado O outro no meio Não tem mais ninguém Como não tem mais ninguém Tem o Cacerato Então Cacerato de um lado O Vini do outro O bot É o jogador perigoso Não pode deixar É ficar tranquilo Se o Cacerato Não deixar plantar A E o Vini não deixar plantar B A gente ganha um round É só ficar sossegado Pode jogar aqui Até 2x1 Esse mapa é muito grande Eu não gosto de juntar Eu não acho errado Os dois não juntar Junta Junta Joga no manual Você tem a vantagem De você tá marotado no bomb E o cara tem que olhar muito o lugar Aqui pra mim é isso Manjo O cara tem que olhar muito o lugar Toma Aí ó Aí se você dá o bomb certo Pro cara Nossa Passou o Leleque Ainda tá A C4 tá indo 20 segundos 20 segundos Tá chegando O Leleque mata o Junior A gente tá O Vini tá prontinho O tuba Mata o primeiro Vem o segundo Ó ó ó Beleza Beleza Vini Beleza Beleza Vini Acabou o tempo Ah me berrizaram porra A nave é Brasil Ah que beleza Aí Ah acabou Ah que beleza Mano que vitória boa hein velho Primeiro mapa só hein Nossa E aí ó E começou O segundo mapa Entre fúria e nave Nave fúria A fúria vende arte Yuri Vini o maestro Junior e ele Cacerato E perde o pistol Não calma calma Um por um A A ainda é nossa A B ainda é deles Ou não 4x4 1 minuto e 15 Primeiro round aí De possíveis 30 do tempo regulamentar A gente ganhou o mapa da nossa escolha Inferno Foi tranquilo Foi fácil Foi favorável Não tivemos muita complicação E agora E agora Eita Olha o 5 E agora o mapa é a escolha deles Então o tempo aqui Tem previsão aí Pra fechar o tempo aí Pro time do Brasil O Vini já é exportado Vai ser pego agora de costas O Yuri Cai O Vini também É só o Cacerato Acredito que ele vai guardar Inclusive esse colete 1 aí Porque ele é Ele é safe Até demais Olha Já tá Numa posição Tranquilíssima Pra guardar Né O ideal aí É ele conseguir nem perder o colete Porque aí ele consegue pegar aquele upgrade lá Pra pagar mais barato no colete 2 Se ele ficar com 100 de colete Tá sus Né É perigoso Na explosão ali Se ele não perder esse colete É bem difícil Ele vai ter que ficar bem Bem ligeiro Olha lá Já vai Tentando ficar no lugar ali Ó Não perdeu vida Não perdeu colete O Luke O Mike O Luke O João Caiu o Cacerato Não estamos clicando ainda nesse mapa O Cacerato morre O Art vai fazer uma flecha aí Que na verdade é Smoke Hum Ele viu Ele viu Ele viu Aí ele viu Aí ele viu Inclusive acho que ele vai subir pra matar Porque ele é cachorro Ele é cachorro Só que aí ele mata e morre Cai Olha lá Fez todo mundo abrir de lado Aí ó É meio Ó Essa é a M4 silenciada Essa é a verdadeira M4 silenciada Velho Toma Guardou 4x0 Mano Graças a Deus A gente conseguiu ganhar aquele inferno Porque sem maldade Esse jogo aqui Cara Este jogo aqui Está osso Osso Cara Esse jogo aqui Ele está osso Um salve pro Pro Ned O R. Kenio O João Tamo junto Velho Qual o próximo mapa? É Mirage Velho O timing foi aí Doido pros dois lados Mas conseguiu guardar O tubarão O linguiça Pra passar ali Pro outro lado do galpão Justamente pra abrir De uma posição Que a gente não espere O cacerato Está querendo ganhar um pouco De espaço no secret Porém ó O Leleque é o cara Que toda hora Olha o Junior Velho Cara O Junior Sem maldade Velho A mais Ó A mais velho O Junior Porra Ele está botando no bolso Aí né Mano Pô O cara vai por cima Ele está em cima O cara vai por baixo O cara está embaixo O cara vai pelo lado Ele está do lado Mano Né Porque os caras já tentaram Por cima Por baixo E agora pelo lado Esse mapa é mais CT? É Olha o Vini Que é a real Velho Ficar muito fraco Com o Art Não cobrindo fora Velho Tô com saudades Aí o Art Ele Porra Treinou tanto Cobriu fora Cara Aí chega num jogo Bom desse O Art Sai do fora É isso Olha lá Olha lá Toma então Né Cara O que O que tá O que faltou Né A minha leitura Aí o que faltou Foi o Art Fora Velho O que faltou Ali Foi o Art Fora Deu muito espaço Acabou que deu muito espaço Inclusive O Art A última vez Que jogou ali No fora Terminou Ganhamos o mapa Ele terminou positivo Agora Estamos aí Dreamhack Masters Spring 2021 Quartas de finais É Top 6 Já garantido E quem ganhar aqui Enfrenta amanhã A Heroic F né Mas é o que tá tendo Ai Nossa Beleza Calma 3x3 O Art Ainda Tá Calma Já chegou Plantando Molotovando Não Fechou a porta Agora vai O Junior O Junior se molotovou Porra Que isso Junior Eu não sei o que ele fez A molotovou E aí guardou E aí guardou Nossa É 9 Vai virando 10 E aí vai ficar 10 10 a 5 Espero né Espero Eu acho que ele jogou na parede Um salve pro Neto O Kiss O Avenger O Gabring O Cloud11 O Rosário 26 13 meses hein Rosário Tamo junto Mano A gente tem dinheiro pra esse último round Tem dinheiro É ter Cara Ter fé Aqui sem maldade Aqui é ter fé Mano Então linka a conta E usa 10 Snap 5 Fur Acabou Mano Nossa miragem tá boa? É a pergunta que a gente tem que fazer aí nesse pisto Tem que se perguntar Se a nossa miragem tá boa Vai ser difícil Sem maldade Sem maldade A gente precisa fazer 11 de TR Cara Essa que é a matemática que dói Esta é a matemática que dói É você olhar e falar Mano É melhor nem contar É melhor nem contar Se você parar pra pensar Se você parar pra pensar O quanto você precisa fazer de TR Você já Pede pra admin Trocar o mapa Tirando que Nós não ganhamos a pistol Tá Caiu O bote Caiu O arte É 4x3 Caiu agora O leleque O vinho O churro Vai chegando Perfeito Tá ali Aqui ó HECinha Hum Que isso Calma Bomba plantada Trocou Ah e aí acabou esse round pra nós Plantamos Plantamos Olha Agora fica a dúvida A fúria Vai forçar Ah Agora eu mandei né Lembra Lembra Se a nave teria feito ponto de TR De TR Lembra Então meus amigos Pois é A nave Tomou 10x0 Na miragem de CT A fúria jogando de CT A nave não conseguiu fazer ponto de TR Na fúria Agora Eu não sei se hoje vai fazer Ah era outra época Era outra época Essa outra época aí faz Porra Faz 20 dias Aqui é bora pra Pra miragem Que ficou Tá Tá arrastado né Tá arrastado Isso daqui Já ficou a festa esquisita Já tô Porra Uns com arma Outros sem armas Muita MP5 Rolando Cara Queria eu ter ganhado Mapa assim Essa facilidade Ficou esquisito Um salve pro Luiz O Rideio O Lucas O 17 Sanks O DHT Sim Muito obrigado Seis meses O Arthur Um salve pro amigo Pescoço O amigo pescoço Do chat Os caras atropelaram Um salve pro Eif Todo mundo que tá colando Quem já tá preparando Porque hoje é sexta-feira É happy hour Quem já tá preparando Aquela glacial quente A carninha gelada Aí tamo junto Um salve aí Né Porra Aquele churrascão No George Foreman Né Aquele Aquele frango Que vocês aprenderam Só no sal Né Que deve ficar bom O franguinho Só no sal Né Cara Tá aí Velho Espero Espero que Estejam aí Tudo certinho Velho Né Olha Picanha enterrada Né Picanha enterrada Exatamente Aqui 2x3 A gente vem Retake do time da nave O Junior Vai colando É só o Junior Nossa Tá quebrada Essa Eagle Velho É bom É bom que É bom que Termina logo Esse mapa Velho Um salve pro Sérgio Oliveira O Ian O Ivo Nossa Velho Aparte todos os tempos Sem ganhar Sem ganhar A Copa do Mundo Cara Obrigado pelos beats Tamo junto Mano Você falar Que o cara Pode ser o melhor Do mundo Naquele ano Sem a Copinha Sem o Mundial Existe Tá ligado Você fala O cara foi o melhor Daquele ano Ganhou uma bola De ouro Beleza 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 Né Agora O melhor De todos os tempos Sem ganhar Uma Copa Sem ganhar Um Mejo É tipo Uma sacanagem Com a sua cara Com a minha cara Com a cara De quem tá ouvindo Velho Não é Juro pra você Velho Juro pra você Velho Eu não tô nem discutindo Eu só tô falando Para de sacanear Com a minha cara Porque não existe Não existe O melhor de todos os tempos Que não ganhou uma Copa 16 a 6 Não existe E a gente vai pra miragem Não é O maestro Júnior E ele Cazerato Brasil Começou o show Começou o show Cara Eu vou convidar Eu vou convidar Os senhores Sem maldade Mano Vamos passar um trator Nos caras juntos Vamos passar um trator Vamos começar a assistir Esse mapa Mano Grandão Tá ligado Tá 3x2 Sem abalo Tá 3x2 Tá ligado Vamos todo mundo Empurrar a fúria E atropelar Esse time da nave A gente tem bala Para trocar Esse time da nave Ele é perigoso Mas a fúria Vem quente A fúria vem quente F Porra 1x0 Nave Já travou Todo mundo Travou E falou Aqui não A B tá fechada Para reforma Tá fechada Para balanço Yuri Mato Primeiro É treidado Cai agora O bomba A C4 É nosso Vini tá ali Na tranquilidade Não tão tranquilo Cai o Vini Errou o tiro Desquestas Aí o Arte Agora É só o Júnior E o Cacerato É 2x2 Vai plantando Vazou O pezinho Simple Ué Top Caiu o Arte Não sei nem Ali Beleza Cacerato Tem smokezinha Para fazer Mas o Vini Ele acaba morrendo Cacerato Ele vai se reposicionar Dentro do Bomb Tá perigoso Nossa Aí só beitou Só beitou Lá do L Velho O Bumbla Jogou muito Velho E o Bot Tá chegando E vai Meu Deus Calma 3x3 Ainda tem o Júnior Lá no Caverna Tem o pessoal Da base O Plant Ele é difícil Posicionar Aí né Ó Hum Cacerato Tá meio tenso Cacerato Tá meio tenso Ó Cacerato Leva o Leleque Cacerato Leva O Bumbla É só o Bot Tá de Galhar Isso daí É um bom sinal O Arte Tá com pouca vida O Cacerato Nem tanto Meu Deus Beleza Opa Tá quebrada A 5-7 Ela é duríssima Né velho Nossa 5-7 Às vezes Ela é dura Velho Cara Parece que você Tá martelando Prego Toma A Eagle Não Você vê como a Eagle Ela O som da Eagle Ela já Porra 9 a 3 Hum O queijo Tá ali A isca Né Nossa Meu Deus Nossa senhora Cara Meu amigo Caiu no caminho De rato Cacerato Tem É arma Nele O resto É eco Né Mas na verdade É aquela meia compra Porque tem o Vini De famas No resto É um round Jogável Hum O bot já Pegou a visão Aí ó Da areia O Junior Caiu O Arte também O jogador Da areia ali Acabou de ir Era o Yuri É 5 contra 2 Vai passando Tá na smoke O Vini Já caiu Chegou o Cacerato Por trás 4 contra o homem Ele ainda Deu aí Mais um tirinho No bot 11 E vambora 3 12 É ganhar o pistol E mais um monte Pra ver o que que dá Caio o Junior Caio o Lelec É um pra cada lado É ganhar esse pistol Vim na calminha Mata logo esse bote Cara Beleza Calma Beleza Beleza Lá vem Bison Do Lentinho Em campo Aí ó Vem Ó Toma Toma Relaxa É isso Ó É isso Farma eles Arte Farma Farmado Farmado Essa é pra você Lentinho Essa daí Essa daí é pra você Mano Ó Ó Você 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 Aqui eu tenho um negócio Pra te falar Cara Eu tenho um negócio Pra te falar Ó Aí Já não deixa pegar outro É isso É isso É isso Cobrado 4x4 Calma Não deixa pegar outro Já vi os dois Ó Já vi os dois O Vini não deixa o de lá O outro não deixa daqui Esse round tá mais 3x2 pra gente Que 4x3 pra eles Ó Ó A gente sabe a posição Hum Agora Agora complicou Agora complicou Mas esse round ainda dá Calma Hum Hum Tira a arma Desiste não Júnior Isso Calma Ele escutou Smoke Cai Nossa Ele que matou o Art Matou o Yuri Lele que matou o Cacerato Tá difícil Round complicou O Vini apareceu De galhar Biquinho Bracinho Bracinho Biquinho Parece Messi E Cristiano Ronaldo Não é nem um dos dois Tá na final da Champions Nem na final da Copa Cara Que espécie de Apagou né Mano Esse Azica Tá esse 6 Aí da Fúria Velho Todo jogo Que a Fúria Tem Esse apagão Esse 16x6 Isso daí Velho Isso daí é Mandinga Viu Nossa Toda vez Tá rolando Esse 16x6 Isso aí é Mandinga Porra Não é Foi 16x6 Também na Inferno E agora 16x6 Também na Mirage E aí Contra o Muvistar Rider 16x6 A última operada Foi nossa Acabou